E aí, ó, a gente tá chegando num dos lugares mais belos da trilha, tá? E a Casa Encantada, tá, gente? A gente tá chegando na Casa Encantada e no lago, né? Encantado, Lago dos Caboclos, tá? Onde a gente tá chegando agora? Vamos lá! Tem que cuidar daqui, nos buracos, tá? Ah!